É isso aí, lançamento Poco F4 GT. Cara, esse aqui é um dos melhores intermediário barra topo de linha, lançado até hoje aqui na Aliexpress e também em várias lojas chinesas por aí, né? Vamos começar então falando sobre o preço dele, sobre as cores disponíveis, quando é que começa a promoção, tudo nesse vídeo de hoje. Lembrando que eu sempre deixo o link de compra na descrição, já trouxe o review aqui do smartwatch da Poco inclusive, então vai estar tudo aí embaixo. E também se puder deixar um like e se inscrever no canal, vai ajudar muito, vamos lá. De cara a gente pode ver aqui o preço pessoal, R$ 2.597, esse preço aqui é na versão estandarte, principalmente na versão de 8GB de RAM e 128GB de espaço. É um preço bom, sinceramente é um preço ótimo, lembrando que pode ser taxado, tá? E a Poco tem fama de não declarar o que você pede, ou seja, eles sempre declaram 100 dólares. Então isso aqui infelizmente vai ser uma taxa mais grande, geralmente R$ 390 a R$ 400 de taxa, sem falar multa, tá? Então considerem essa taxa alta. Pode ser que eles mudaram, pode ser que realmente eles estão declarando o que você peça, mas recentemente eu pedi um Poco X3 Pro que está aqui do lado, e foi essa declaração que eles colocaram, né? 100 dólares. Então infelizmente tem isso. A promoção começa aqui no dia 28 de abril, às 4 horas da manhã, pessoal, fiquem ligados, porque a versão preta aqui é a que mais vai. Então a versão preta de 12GB de RAM vai sair bem rápido, inclusive ela está por R$ 3.100,00, está bem carinha, né? Mas está compensando, isso aqui está o mesmo preço quase do R$ 1.11 Ultra, se eu não me engano ele está por R$ 3.800,00, mas devido a alta do dólar, recentemente vai subir também, tá? Isso aqui obviamente vai passar desse valor, ok? Depois que passar esse prazo de promoção ele vai subir para R$ 4.000,00, sem dúvidas, ainda mais pela subida do dólar, tá? Então o descontinho aqui de R$ 100,00, então fiquem ligados, adicionem aqui, é só um, só pelo jeito, então vai cair um pouco, vai bater um pouco esse valor, né? As cores aqui tem preto, prata e dourado. Lembrando também que você pode adicionar película de vidro aqui, se você quiser, tá? Mas com esse Gorilla Glass bem resistente, não tem tanta necessidade assim não, tá? É uma tela bem resistente que a Xiaomi faz. Aqui o foninho, tá? Foninho e sem a película, o foninho mais a película também você consegue adicionar, sobe um pouco o valor. E vamos descer aqui embaixo para ver as especificações técnicas dele em questão. Ok, aqui o Snapdragon 8ª geração, é um dos melhores lançado até recentemente, tá? É um dos melhores mesmo, muito bom. O carregamento dele chega a 120 watts. Cara, muito rápido, é muito rápido mesmo, vai carregar seu celular em 25 minutos, até 30 minutos, é muito bom mesmo. A tela aqui é 120 Hz de atualização, ou seja, bem fluido. Inclusive, chega até 480 a tela. Deixa eu pegar aqui. Cadê, cadê, cadê? 480, para quem joga, vai ficar muito bom mesmo, tá? Falando do carregamento dele, vamos lá para a bateria, que é de 4700 mAh. Continua a mesma em relação ao Poco F2, tá? Mas, em compensação, esse carregamento de watts aqui é muito bom, muito rápido mesmo. Certo, a tela dele aqui é a AMOLED. Se eu não me engano, eu tinha ouvido falar que a tela era OLED, pessoal, inclusive, tá? É uma tela muito mais bonita ainda. Se for o caso, vai ser excelente, mas eu acho que é AMOLED, tá? Aqui tem um trailer, né? Vamos ver o que fala aqui. Nada demais. Cara, é bem bonito, ele é bem futurista, né? Ele é focado em games mesmo. Inclusive, tem uns botões aqui, como vocês podem ver nessa parte de cima. Acho que não vai mostrar. Aqui, ó. Tem uns botãozinhos para você jogar. É bem legal, tá? É um celular focado em jogos e também para o público mais geral, né? Aqui o Snapdragon dele, vai falar de novo. Cara, é um processamento bem parrudo que ele tem aqui. Muito bacana. Aqui vai falar os detalhes do processamento. É 20% de performance mais, de rapidez, tá? Velocidade. Aqui os gráficos aumentam. É o padrão de sempre, tá? Aumenta em 400% a performance. Sem falar também que ele tem uma refrigeração líquida aqui, tá? Que é uma tecnologia. Aqui, como eu falo aqui, ó. 3.0. Que vai deixar o celular com uma temperatura mais amena, tá? Não vai esquentar tanto. Principalmente por esse carregamento de 120 watts. Geralmente, os celulares esquentam muito rápido. Com essa refrigeração aqui, vai ajudar bastante a conter o calor. Ok? Aqui embaixo, vai falar mais detalhes ainda do processamento. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Aqui, eu falando no carregamento, eu falei que era 25 minutos, né? Retiro o que eu disse. É 17 minutos. Para quem joga, vai rápido a bateria? Cara, só carregar em 17 minutos, vai estar pronto de novo. E não vai nem esquentar, né? Segundo a teoria aqui, né? Na prática, eu acho que esquenta sim, pessoal. Mas não muito. Como atualmente, os celulares que não tem essa tecnologia de refrigeramento. Aqui, vai falar sobre o... De novo, o carregamento. Certo? Aqui, pessoal, os detalhes da tela. Ela vem com 395 ppi. Os 10 bits. Mais de um bilhão de cores. Então, uma tela muito bonita. Por ser AMOLED, inclusive. Tá contraste. Vai falar do tamanho da tela. As cores aqui. Ele vem com suporte Adobe Vision. HDR mais 10. Isso aqui é bem bacana. Eu acho que não chega a ser melhor que da tela do Mi 11, se eu não me engano. Mas é uma tela muito boa, tá? Principalmente pelo processamento dele. Aqui vai falar os 120 Hz de atualização. Mais os 480. Para quem quer jogar. Então, isso aqui fica bem fluido. Fica muito bom de mexer aqui para jogos, ó. Dá até um detalhe. Muito bacana. Sem falar os botões que vêm junto. Então, cara, para jogar isso aqui está completo. Certo? Deixa eu ver aqui mais detalhes. A parte do audio aqui, pessoal. Ele tem suporte também a Adobe Atmos. Então, vai ser duas saídas de audios. Inclusive, isso aqui é padrão. Não mudou em relação ao F2, se eu não me engano. Tá? Mais imagens aqui embaixo. Aqui o design dele. Ele lembra bastante esse design mais futurista. Bacana. A câmera dele aqui, pessoal. Vem com RGB. É uma câmera, como eu falei para vocês. De 68 megapixels. Deixa eu pegar a imagem. 64 megapixels. Câmera da Sony, inclusive. Certo? Aqui a ultra-angular de 8 megapixels. E a macro de 2 megapixels. Eu esperava que fosse maior, viu, pessoal? Eu esperava que fosse pelo menos 5. Mas já é uma ótima câmera. Inclusive, melhor que a do Poco F2. Aqui vai ter umas imagens da câmera, como vocês podem ver. Tá? Aqui da Self. São ótimas câmeras. Não são grandes, grandes inovações, mas são ótimas. Já está bom, né? Pelo preço que oferece também. Cara, muito bom mesmo. NFC. Tá? Pagamento NFC. Esse aqui eu não lembro o que era. Sinceramente eu não lembro. Mas enfim. E o i13. Aqui é para você fazer biometria. Liberação com o dedo. A Gorilla Glass, como eu falei para vocês. É da Victus. Então, é uma tecnologia mais resistente ainda que eles fizeram. E nenhuma avaliação até o momento. Já que está na pré-venda. E vai ser enviado para todo mundo, ok? Pessoal, esse foi o Poco F4 GT. É um celular muito bom. Eu pretendo pegar ele, inclusive, no dia que vem. Se tudo der certo. Se o dólar não subir muito, né? Então, é isso, pessoal. Vou deixar o link na descrição. Caso tiverem interesse, entrem lá. Tá? Se preparem. Fiquem espertos aí no dia 28 aqui. Às 4 horas da manhã. Que vai lançar as unidades. Vai esgotar bem rápido, inclusive. Então, para você que também trabalha com venda. É bem interessante você pegar para vender. Porque sempre que lança celulares. Você que seja o primeiro a pegar. Você consegue vender por um preço bacana aqui no Brasil. Geralmente, você pega essa versão de 12 giga aqui. Você pega aqui por 3.100. Aumenta seu ticket médio, pessoal. Com um forninho a mais. E também com... Eu, cara... Realmente, acho que é um forninho mesmo, tá? Se corrija se eu estiver errado aí, pessoal. E a película. Vai aumentar o ticket médio. Você consegue vender por um preço bem bacana. Levando em conta que vai ser taxado. Vamos colocar aqui um preço bem pessimista. 3.700. Vende aqui para o Brasil. Por 5.000 reais. Mais as taxas da maquininha. Caso você for utilizar. Você vai pegar um líquido aí bem bacana. De 900 reais, pessoal. Tirando todos os custos. Incluso, né? Então, para você que vai trabalhar com venda. É bem interessante também pegar o Poco F4 GT, tá? Foi isso, pessoal. Caso tiverem gostado. Eu peço que deixe um like. Vai ajudar imensamente esse canal. E eu vou ficando por aqui. Até mais.